Olá, boa tarde, sou Raíssa Pires, sou graduada em Biologia pelo Centro Universitário Celso Lisboa e hoje eu vou apresentar meu trabalho para vocês. Meu trabalho é intitulado Uma Década de Inventário de Morcegos Mamalha Quiróptera na Reserva Ecológica de Guapiaçu, Rio de Janeiro. Bom, o meu trabalho foi realizado com coautoria do meu orientador Roberto Leonel Mourinho Vaz, do Renan França Souza e da Gabriela Soares. A Mata Atlântica possui uma diversidade elevada de morcegos e é o bioma mais bem amostrado em relação a querópterofano, como vocês podem ver alguns exemplos de morcegos que ocorrem na Mata Atlântica. Entretanto, os inventários de longa duração são bastante escassos e a maior parte das localidades que receberam algum esforço amostral foi um esforço amostral reduzido, resultando então em uma lista de espécies inicial. Bom, diferente desse cenário, a régua recebeu diversos esforços sistematizados e independentes para inventar o da querópterofauna, totalizando então 10 anos de estudos praticamente ininterruptos. Bom, baseando sim em revisão bibliográfica e dados inéditos oriundos de amostrais de campo, eu apresento aqui para vocês um compilado sobre o estado de conhecimento e a diversidade de morcegos presentes na régua. Estudos sobre a querópterofauna, eles tiveram início em 1998 com um esforço amostral pontual. Ele foi parado e em 2004 houve o retorno desse estudo, que originou então em um resumo publicado em um congresso em 2010 pela Luciana Costa, exemplificado aqui como Costa e Etiol 2010. Em 2003, Souza deu continuidade aos estudos para poder compor a sua monografia de graduação. Essa monografia, mais tarde, em 2015, foi publicada em forma de artigo. E no mesmo ano, Souza continuou seus estudos também e publicou a sua dissertação, que teve como resultado um capítulo de livro em 2016 sobre morcegos na Mata Atlântica. Bom, posteriormente, em 2018 e em 2019, houve a continuidade dos estudos da querópterofauna da régua, onde resultaram nas teses de doutorado do Tiago Teixeira e do Renan Souza. E atualmente, nós estamos dando prosseguimento aos estudos com os morcegos da localidade. Ao longo dessa última década de estudo, foi possível realizar 279 noites de amostragem, que totalizou então em 628 mil hectares de esforço amostral, onde foi possível capturar 5.221 indivíduos referentes a 6 famílias e a 43 espécies. Bom, eu mostro aqui pra vocês, através desse gráfico de pizza, como que ficou distribuído essas 43 espécies referentes a essas 6 famílias ao longo desses 10 anos. A família que, a família mais abundante, ou melhor, a família que houve o maior número de capturas de espécies capturadas foi a família Filostomide, com 29 espécies capturadas, em seguida da família Vespertilionide, com 8 espécies. Posteriormente, em seguida, a família Molocide, com 3 espécies. E, pra finalizar, as famílias Embalonuride, Noctilionide e Tiropteride, com uma espécie cada. Bom, desses 5 mil indivíduos capturados, as espécies mais abundantes foram a Carolia Pespicilata, Artibus Litoratus e Sturniralilium. A régua, ela possui uma elevada riqueza quando comparada com outras localidades da Mata Atlântica que tiveram estudos, esforços de longo prazo, né? Bom, nós sabemos que há ocorrência de 78 espécies para o bioma e, na régua, há ocorrência de 43 espécies dessas 78. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que os esforços, eles não se saturaram e que, se houver uma continuidade de estudos de longo prazo para a localidade, espera-se que haja o aumento dessa lista de espécies para a localidade. Principalmente, quando nós falamos nos morcegos e insetívoros aéreos. Por quê? Essas espécies, principalmente das famílias Molucid e Imbalonurid, eles possuem a sua ecolocalização muito mais apurada e, por consequência, eles conseguem, esses indivíduos, essas espécies, conseguem detectar mais facilmente as reis de neblina e, por isso, não são tão capturadas quanto, por exemplo, espécies da família Filostomid. Bom, é necessário, então, que os novos estudos na região explorem métodos alternativos que venham a complementar a captura por rede neblina, como, por exemplo, métodos de amostragem diferentes, como a bioacústica e também como a buscativa por abrigos. Dessa forma, irá complementar o levantamento de longo prazo realizados com rede neblina no solo. Bom, eu gostaria de agradecer a minha participação no segundo encontro científico da régua. poder estudar na régua foi um prazer e foi muito importante na minha vida acadêmica. E até breve!